E aí, galera, esse não é o canal oficial do Positivamente, mas ele tem total nosso apoio, porque ele ajuda a divulgar o nosso conteúdo, né? Mas não se esquece de se inscrever nos nossos canais oficiais, que estão aqui na descrição, porque lá tem os episódios completos e um monte de conteúdo exclusivo pra você. Um beijo! Eu sou de Porto Alegre, sou gaúcha, e minha família sempre foi espírita, então, desde pequena, minha mãe me levava pra centro espírita e coisa e tal. Eu sempre gostei de ir nessa coisa de... eu sempre procurava a Deus e me sentia confortável em procurar a Deus, mas nunca entendi realmente o que era, entendeu? Nunca fui conhecedora da Bíblia, fiz comunhão, catequese, aquelas coisas, mas se você me perguntar, não sabia nada, nem quem era Jesus. Eu não sei o que eu ia fazer lá. Gente, olha que doideira isso, eu vejo muito isso, sabia? A pessoa faz catequese, mas não... Não, não sabia. É, vai lá meio tá pensando em outras outras, né? Meu Deus, às vezes eu fico pensando, meu Deus, o que eu fazia lá? Onde eu tava? Onde eu tava? Naquele momento? Você nunca fez assim? É, não sabia nem, tipo, que Jesus era filho de Deus, não sabia nada, amiga, olha que loucura. Olha que loucura! Muito bom! Mas muita gente tá ouvindo também, já passou por isso, então, vocês vão se identificar. Muita gente está assim. É, muita gente está assim, exato. É. E aí é uma pergunta, né, que hoje eu sempre faço, que eu sempre faço até pras pessoas, e que eu me fiz por muito tempo depois. Da onde a gente conhece Deus, né? Você conhece Deus e ouvi falar? Porque quando você conhece Deus e ouvi falar, alguém te contou, é muito diferente quando você realmente lê na Bíblia. Porque daí ninguém te contou, você tá ali, ó. Você não tem como sair e falar, ah, eu acho que isso é certo, eu concordo com isso. Você olha e fala, caraca, tá aqui. Muito bom. Né? Enfim, aí eu vim pra São Paulo com uns 26 anos, eu sou muito ruidata de números, mas eu vim com 26 anos. E cheguei em São Paulo, eu tinha uma amiga que tinha vindo já de Porto Alegre, e ela era evangélica. E quando eu cheguei em São Paulo, eu pedi pra ela, do nada, assim, me veio uma vontade, e eu falei, me leva pra igreja. Nossa! Me leva um dia na igreja. Mas assim, a sua vida tava caminhando, tava ok. Ou você tava numa fase um pouco mais tribulada? Não, tava tudo ok. Tava tudo ok. Como eu sempre era acostumada a ir lá em Porto Alegre, só que eu ia no Espiritismo com a minha mãe, quando eu cheguei em São Paulo, eu senti necessidade de buscar. E aí eu falei, me leva na sua igreja. Eu fui pra igreja, achava legal, assim, algumas coisas, eu achava legal, outras eu contestava. Eu falava, não, isso aqui, imagina que isso aí não é de Deus, né? E aí eu gostava de escutar alguns louvores, ela sempre foi muito minha amiga, a gente foi muito ligadas. Então, existiam algumas coisas, assim, que me impactaram durante esse tempo, que eu não entendia. Por exemplo, ela também era modelo, e ela desistiu de um carnaval, ela ia sair no carnaval. Eu lembro que ela ia sair com a Sabrina, ia sair em tudo que era jornal. E assim, linda, maravilhosa, de biquíni e tal. E aí ela chegou um dia e falou pra mim, não vou mais sair, porque o Espírito Santo falou comigo, e eu não preciso mais. Eu falava, meu, você é louca. Eu amo quando o Espírito Santo faz coisa doida. Coisa doida. E eu falava, você é louca de não sair, é tudo que você queria, saindo em tudo que é jornal. Ela falava, não, isso não tá me dando paz no coração, e pronto. Daí eu começava a achar aquilo, tipo, uma loucura. Aí você fala assim, meu, tá pirando, vai perder trabalho, que louca. Então, assim mesmo, exatamente, que louca, vai perder trabalho, tá pirando, enlouqueceu. Mas eu ia em célula com ela, quando eu chegava dentro do carro dela, ela colocava louvor, e eu, tudo bem. Eu achava que, assim, não era o que eu colocaria na hora pra escutar, mas eu escutava. E tudo certo, e foram dez anos, assim. Dez anos, uau! Dez anos, ela orava, ela ia na minha casa, ela orava por mim, mas enfim, tudo bem. Eu achava legal, mas não... Ela falava, ai, que fofa ela, né, gosta de mim. Meio que fofa, e às vezes ela abria a Bíblia na minha casa, porque ela morou um tempo comigo, e ela lia, e eu não entendia nada. E isso é uma coisa que eu falo, assim, pra todo mundo, não desistam de ninguém. Uau! Não desistam, sabe? Porque, às vezes, a gente tá lá, orando por alguém, e pensa assim, meu, mas essa pessoa não tá nem aí pro que eu tô falando. Não interessa. Você tá plantando aquela sementinha, e um dia ela vai lembrar daquilo, tudo que Deus tem feito na sua vida. Gente, amém! E aí, chegou um momento da minha vida, em 2013, eu ia com ela em célula, em vários lugares, assim, e aí, em 2013, meu pai faleceu, e eu, bom, nesse meio tempo, eu trabalhei no pânico, né, eu fui pra fazenda, eu trabalhei com a Ana Hickman. Nossa, muita coisa aconteceu. É, nesses 10 anos que eu fiquei em São Paulo, eu fiquei famosa, muito famosa, eu era símbolo, né, sexual, porque eu trabalhava de maiô, de biquíni, e as matérias que eu fazia no pânico apelavam muito pra isso, pra sensualidade. E, enfim, minha vida era completamente diferente da vida que eu tenho hoje, né, era uma vida que eu conheci coisas que eu jamais imaginei, eu tinha, imagina, eu tinha tudo que eu queria, eu chegava, eu não conseguia chegar na praia, eu não conseguia ir no mercado, no shopping. Sem as pessoas te pararem. Sem as pessoas me pararem. Caraca! Sabe, então, tipo assim, eu, olha, eu vou te falar que hoje isso é tão surreal pra mim, que eu falo, meu, como que eu vivi isso? Que loucura isso, tem coisas que eu já até esqueci, que eu, parece que nem era eu. Que nem era você. Uma coisa muito louca. Caraca! E aí, em 2013, eu saí da Record, né, o programa da Ana Hickman acabou, e meu contrato sempre foi com o programa da Ana Hickman, não com a Record. Então, quando o programa da Ana Hickman acabou, eu fiquei sem emprego. Aham. E eu nunca pensei, assim, no que seria da minha vida quando isso acabasse, porque eu nem pensava no futuro. Nem pensava se isso acabaria um dia ou não, eu ia vivendo, vivendo. Um dia após o outro, né? Um dia após o outro e ok. E quando acabou, eu já tava numa fase muito difícil da minha vida, assim, porque meu pai tinha falecido, eu já sentia, né, e sofria muito preconceito das pessoas por ter trabalhado de biquíni, Então, eu sentia que quando eu chegava na roda das pessoas, as pessoas falavam assim, ah, paniquete, fazia programa, porque muita gente taxava as paniquetes, né, que falavam, ah, as meninas fazem programa, e tal. Eu sentia isso, eu fiz terapia por muito tempo, porque eu não aceitava isso. E aí eu passei por algo pontual, que foi muito forte na minha vida, e nessa época eu frequentava o candomblé. Porque, assim, eu ia na célula, às vezes eu ia na igreja, mas eu ia no candomblé, eu ia no espiritismo, e eu, tipo, tava meio perdida. Sei lá, eu não sabia de nada, nem quem eu era mais. E aí um dia eu fui no candomblé, e eu tava muito mal por algo pontual que tinha acontecido na minha vida, cheguei lá e falei pro pai de santo, eu gostaria que você, eu vim aqui hoje pra você fechar os olhos das pessoas, pras pessoas não verem, não me verem mais. Caramba! Né, não quero mais ser famosa, não quero mais que as pessoas me reconheçam e tal. E aí eu sentei, antes de ter uma consulta, né, com o pai de santo, eu sentei pra conversar com ele, e aí eu falei pra ele, assim, meu Deus, eu tô muito perdida na minha vida e tal, eu só tenho uma amiga minha, que é evangélica. Que era aquela. Que é a minha amiga Priscila, que é evangélica, e ela fala muita coisa pra mim e tal, e eu falei, o que você acha de tudo isso? De toda a história que eu tinha contado pra ele. E ele falou assim pra mim, a gente não mexe com os evangélicos, eles são muito protegidos. E aí quando ele falou isso pra mim, ele falou, não, realmente, os evangélicos, a gente nem mexe com eles e tal. Quando ele falou isso pra mim, eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Peguei e fui embora pra minha casa e falei, olha, a partir de hoje, eu vou conhecer um pouco mais de Deus. Eu preciso saber o que realmente a minha amiga vive, que ela ora tanto pelas pessoas. E aí eu cheguei em casa e falei, Pri, eu quero que você chame o Pastor Marcos e a Missionária Jô, que uma vez tinham orado por mim e tinham deixado o telefone pra quando eu quisesse eles fossem orar na minha casa. Eu falei, eu gostaria que vocês chamassem eles aqui. E eles entraram na minha casa e começaram a fazer uma campanha de oração de toda quarta-feira. Falaram, ó, eu vou te propor uma campanha de oração. Eles eram super leves, na minha casa tinha um monte de santo. E aí eles nunca me falaram nada, tipo, tira isso, ou você não tem que crer nisso, ou você tem que parar de beber, ou você tem que parar de ir pra balada. Era maravilhoso. Sábios, a sabedoria. É, nunca me falaram nada. Simplesmente começaram a orar pela minha vida. E a minha vida mudou muito. Eu me encontrava num momento depressivo, mal financeiramente. Eu tava com ordem de despejo do meu apartamento. Meu Deus! Eu não queria mais sair na rua, não queria enxergar meu porteiro, eu não queria mais que as pessoas me reconhecessem. E eu tive um sonho. Aí eu sonhei com Jesus. Eu sonhei que eu tava no mar, assim, com a água pelo pescoço, e que eu tentava nadar, assim. E eu conseguia, devagar, e que Jesus me chamava na areia e falava, minha filha, me segue. Eu vou te saciar. E você vai conseguir passar por tudo isso que você tá passando. E o que eu tava passando era muito pesado pra mim. Caramba. São muitas coisas, assim, que eu nunca nem contei. Um dia eu vou contar. E coisas muito pesadas. E quando eu acordei, eu falei, Jesus falou comigo. Uau! Jesus falou comigo. E foi o mês onde eu trabalhei muito, onde eu consegui pagar as minhas contas, onde eu tinha certeza de que Jesus tava comigo. Eu comecei pra igreja. Eu falei, agora eu preciso ir pra igreja. Eu preciso escutar a pregação, porque eu ainda não conseguia ter o entendimento de ler a Bíblia. E desde aí, nunca mais deixei de ir, né? E quando eu falo que eu aceitei Jesus, na verdade, foi Jesus que me aceitou, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, Ele tem misericórdia de novo. Obrigado por ter misericórdia da minha vida. E aí, a minha vida foi um milagre, um atrás do outro.